Foi após um trabalho da Polícia Militar com o objetivo de combater crimes na região de Fronteira, nas cidades de Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. Os policiais do Batalhão de Polícia da Fronteira, em ação conjunta com policiais de Santa Catarina, encontraram essas caixas de vinhos contrabandeadas da Argentina, escondidas em um caminhão que transportava paletes de madeira. O caminhão e as bebidas foram entregues na Receita Federal de Dionísio Cerqueira.